Peço a todas as pessoas que vão assistir ao vídeo do Seja O Que Deus Quiser que me digam se eu estou certo ou errado, se de facto a nossa Filipa não está particularmente bonita hoje para o Miguel Cadete que chega, pois é chato da tarde. Não é para nós, Daniel. Não penso. Bem sei, bem sei. O que é que tu me vais pedir hoje, diz-lá? Não vou buscar torradas para ninguém. Bom, podemos? Boa. E hoje, meus amigos, é um dia muito especial. É o dia em que gostaria de apresentar alguém que deveria ser uma fonte de inspiração para todos nós. Alguém que acreditou e abraçou o seu sonho. Hoje é o dia de vos apresentar a Sandra. Tudo começou em 2023. Estamos a 16 de junho de 2023 e eu acabei de entregar a minha carta de rescisão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A Sandra despediu-se. Quem nunca, não é? Mas a grande diferença... Eu, por acaso, nunca. Eu, por acaso, nunca. Pronto. Não, já, já. Já, não é? Pronto, estás a ver? Às vezes despedimos-nos também só de uma pessoa ou isso, não é? Sim, sim. Mas a grande diferença é que a Sandra deixou para trás uma carreira de 15 anos a trabalhar no setor da banca, para seguir e se dedicar ao seu sonho. E eu identifico-me muito com isto, porque também o fiz em 2021 e não há um dia que eu não me arrependo. E olha que vais estar a correr. É verdade. Arrependo-me, por acaso, arrependo-me de não o ter feito mais cedo. Mais que não fosse, pás, o que não é o juízo, a Renata do Bairro. Claro. Mas chega de falar de mim, porque isto não é só sobre mim, é sobre a Sandra. Qual seria o sonho da Sandra? Ser atriz? Bailarina? Esteticista? Abrir uma loja? Ser mãe a tempo inteiro? Não. A Sandra dedicou-se de corpo e alma à sua carreira de mentora de abundância feminina. Ela defende que todas as mulheres podem ter uma relação saudável com o dinheiro. Portanto, eu e tu, Renato, não estamos abrangidos por este tipo de mentoria. Você já tem, não é? Como homem, expressão. Já tu, Filipe. Já tu, toma notas. E como é que isto funciona? Mudando, por exemplo, a vossa rotina matinal. Nos últimos dias, transformei a minha rotina matinal e eu quero muito que tu transformes a tua também. Aquilo que vou partilhar contigo agora transformou e acelerou todas as manifestações dos meus últimos dias. Mas, Sandra, o que é que tu fizeste diferente? Mas, Sandra, o que é que tu fizeste diferente? Exato. Diz-nos, Sandra, como é que tu transformaste as tuas manifestações? É que as minhas são sempre muito iguais. É um grupo de gênios, juntando-lhe a liberdade, a gritar palavras de exigência. A habitação. Exatamente. Sobre algum tema fraturando a nossa sociedade. Como é que nós, aliás, como é que a Filipe, assim é que é, pode transformar as suas manifestações? Vamos lá. Aquilo que mudou na minha rotina matinal tem a ver com o meu despertar. Então eu passei a não pegar no telemóvel assim que me levanto e vou direta a um espelho em que conecto visualmente, olhos nos olhos, comigo própria e digo três vezes, eu amo-te. Eu amo-te. É, pá. Eu amo-te. Brutal. Era aí que eu queria chegar, além do mais, desculpem-lá, mas todos nós acordamos com ar acabado, despenteados, com ramelas, marcas de água seca na cara. Impossível amar alguém com este aspecto. Seja como for, basta fazer isto? Será que basta fazer isto? E logo depois digo, universo, mal posso esperar por saber todas as bênçãos que tens guardadas para mim hoje. E isto é entrar na energia do receber, é abrir portas a todas as formas inesperadas de abundância na tua vida. Desafio-te a começares a ter esta rotina matinal já amanhã. Amanhã, quem é que está amanhã? Como é que é, então? Silêncio. Então, três vezes antes. Agora, portanto, eu vou resumir. Agora, eu vou resumir. Portanto, primeiro dizer três vezes que nos amamos e depois é mandar a dica ao universo. Ó, universo, é pá, mal posso esperar pelas bênçãos que tens para mim hoje. Depois é esperar sentado. E depois nem um linguado no espelho, nem nada. Esperas sentado que o universo resolve. As bênçãos. O universo lá trata as tuas coisas para ti. Esta coisa da abundância é mesmo muito autocentrada, não é? É só receber, 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 receber. Ninguém, caramba. É muito... Enfim, a Sandra é única que ainda vai dando alguma coisa. Um conselho aqui, outro acolá. Ela não dá. Ela deve contar o dinheiro até ao final do mês. Presta atenção, mulher. Presta atenção, mulher. Para de contar o dinheiro até ao final do mês. Quer dizer, depende. Se o dinheiro estiver contado até ao final do mês, é chato. Mas se a pessoa estiver a contar o dinheiro até ao final do mês, é bom sinal. É sinal que é muito, não é? Hoje ainda é dia 9. Precisa perder muito tempo. Eu adorei o melhor, enfim. Eu também. Isso aqui é melhor. Mas repara, o Daniel continua a ouvir. Sim, sim. Este mês tem 31 dias. Ainda são 22 dias a contar o dinheiro. É muito dinheiro, caramba. É muito dinheiro. Se sentes que a tua vida é um permanente ciclo de escassez, de limitação e sofrimento em relação ao dinheiro, quer que saibas que isso não tem de ser assim. Sim. É possível mudar a tua história, a tua relação com o dinheiro. Mulher. É possível. Mas como, Sandra? Através da reprogramação mental, através da reprogramação da tua energia. A minha questão agora é a seguinte. Escolhes trilhar sozinha esse caminho de escassez ou escolhes agora mesmo a abundância e vejo comigo? Reprogramação mental? Porquê que a Sandra está a falar como se fosse informática? Mas ela não era bancária? Mas eu creio que não restam muitas dúvidas perante os cenários que há algo com em cima da mesa, não é? Entre viver sozinha na escassez ou ir com a Sandra a caminho da abundância, eu também preferi ir com ela. A abundância da Sandra. A abundância da Sandra. Sim, sim. Mas não seja para ver a abundância dela. Exato. Estou estranho agora. Pode ser que depois pegue para ti também. Exatamente. Gostavas de ver a abundância da Sandra. É estranho, não é? Eu percebi. Até porque isso nos resolve o outro problema. Deixamos de ter que contar o dinheiro até o final do mês. Entre consultas e cursos que fazemos com a Sandra, acaba por não restar nada para contar. Portanto, temos ali um mês sem nada para contar. Sem nada para contar. Ainda assim, compensa. Sabem porquê? Fico-se admirada se receberes dinheiro inesperado nas próximas 48 horas. Assim é que é falar, Sandra. Espera, este eu quero, este eu quero. Estas dicas fast. Filipe, Filipe, atenção. Se há coisa que eu gosto é de receber dinheiro inesperado. E tudo isto em apenas 48 horas. Pronto. Há bancos que trabalham mais rápido, mas este pronto. Sandra, por favor, conta-nos então o que devemos fazer para ver se este dinheiro ainda aparece antes do fim de semana. Começa por guardar este vídeo e por encaminhá-lo àquela amiga que também está muito a precisar de receber um dinheiro inesperado. É aquela corrente de nos mandar a sete amigos. Eu começo a desconfiar deste truco para receber dinheiro inesperado da Sandra. É que temos de partilhar este vídeo com uma amiga para isto resultar. É o equivalente àquelas correntes de e-mails que se não partilhássemos com 10 pessoas teríamos 10 anos de azar e não sei o quê. E de mau amor. Agora imagina que partes o espelho também em cima disso. Que arroio. E até chegar ao espelho passas para baixo de uma escada, meu Deus. Isto é parecido. É uma forma fácil, rápida e gratuita de ganhar seguidores. Agora, eu acho que a Sandra não precisa disto. Se ela sabe a fórmula mágica para receber dinheiro inesperado, porquê que ela não usa esse dinheiro e o investe em publicidade. Não era mais fácil. Ainda assim, eu quero acreditar nos ensinamentos da Sandra e partilhei este vídeo com a minha prima. Até porque ela é mulher e eu não. Mas tu não és, exato. Pois, mas por isso é que eu partilhei com ela para ela. Mas ela é amiga da prima, não é? Portanto, comigo não podia resultar. Bora lá, Sandra. Venham de lá então esses euros. Pega então num caderno, numa caneta, anota a data e a hora atuais e escreves o seguinte. Eu estou aberta a receber dinheiro inesperado nas próximas 48 horas por qualquer caminho possível. Eu reclamo. Eu reclamo. Eu reclamo. Esta coisa das três vezes. Isto é sempre, isto parece meio uma minuta, não é? Mas foi até por uma criança de dois anos. Uma criança. Mas é assim tão simples? Mas será que o universo não se vai chatear connosco porque estamos a reclamar? Estamos ali, estamos ali, eu reclamo, eu reclamo, eu reclamo. Caramba, ninguém gosta disto, não é? O universo começa logo a bufar. E como é que sabemos? Está esta chata outra vez. A questão é, como é que sabemos que a coisa resultou? Pois bem, entretanto liguei a minha prima e 48 horas depois ela disse-me que não tinha nada para apontar, que não tinha recebido dinheiro nenhum de forma inesperada. Minto, porque não, minto. Ela de facto recebeu dinheiro de forma inesperada. Desculpa lá, também tenho que ser justo. Ela recebeu 10 cêntimos, porque a senhora do minimercado perto de casa dela se enganou a fazer o troco e acabou por lhe dar 10 cêntimos a mais. Olha, então, mas conta. Ainda assim, fica à cana das minhas expectativas, não é? Uma pessoa não se governa com 10 cêntimos a cada 48 horas. É que nem chega para uma pessoa comprar uma roupinha e uma maquilhagem de jeito para seguir o próximo conselho da Sandra. Começaste a tua semana ansiosa, não foi? Depois de acordares, quanto tempo é que dedicaste a ti? 5, 10, 15 minutos ou nada? Começar o dia por ti permite-te alinhar a tua energia, permite-te conectar com as tuas intenções e, acima de tudo, permite-te dizer ao Universo que eu mereço. É isso. Temos que cuidar de nós, migas. Eu não aguento mais essa musiquinha. Nem eu, os meus nervos, a minha ideia desdi. O segredo é que temos que cuidar de nós, migas. Para o Universo saber que nós merecemos. O Universo não vai olhar para uma mal trapilha, mal vestida e com uma cara de quem acabou de acordar. Por isso, escutem bem. Levanta-te uns minutinhos mais cedo. Se faz alguma coisa por ti, logo que o teu dia arranca. Coloca depois uma roupa que te faça sentir incrível. Coloca uma maquilhagem na cara, para que cada vez que olhes ao espéu durante o dia digas, uau, é incrível. O teu merecimento começa nestes pequenos gestos. Se não cuidares da tua energia, como é que tu queres ser mínima de abundância? A Sandra quer que... Foi para hoje, fez isso. É isso, mas não foi para o Universo. Foi para o Daniel Cadete. Foi para o Daniel Cadete. Uau, que mulher incrível. Mesmo. Só assim é que funciona. Por isso, levantem-se mais cedo. Façam qualquer coisa por vocês abaixo, ou por vocês acima, como quiserem. Vistam uma roupinha incrível, maquilhem-se. De outra forma, nunca serão um ímã de abundância. Ah, e nunca, mas nunca se esqueçam de ouvir a playlist da Sandra. É fundamental. Epá, não quero mais. Lá encontrarão grandes hits da abundância, como este. Sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões, e não é com muito esforço, é natural para mim. Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões, e não é com muito esforço, é natural para mim. Eu aposto que sim, Sandra. Eu já estou inspirada. O problema é que... Estás inspirada? Estou inspirada, mulher. O problema é que, enquanto a Sandra é rica, muito rica, e na conta tem milhões, tem muito esforço, e isso é natural para ela, os seus seguidores são mais como a música da Floribela. São ricos em sonhos, mas pobres, pobres em ouro, não é? E é mau. Até amanhã, e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Mas isto só é válido para mulheres, atenção. Ouvi-te, mulher. Ouvi, mulher. Levanta-te, mulher. Estás incrível. Ainda mais cedo, não é? Do que o costume. Levanta-te ainda mais cedo e faz alguma coisa por ti. Sim, sim. É incrível. Põe um poesadinho, põe um poesadinho.